Inscreva-se no canal do Youtube Cultura do Sertão Compartilhe nossos vídeos, deixe seu comentário, seu like Dessa forma o Youtube faça recomendar cada vez mais Canal Cultura do Sertão, produção e apresentação Mano Martins Aqui tá um caminhão cheio de ovelha pessoal, ó E hoje como tá? Hoje tá bom demais, mano Nós já vendemos, já compramos É seu nome? É de Jailton Trouxe quantas ovelhas? É luxúria, o meu curral ali na frente E é? É luxúria Olhando naquele, foi ali olhar a criação ali pra comprar Uma feira tá boa Tá boa, graças a Deus, né? Compra, vende e troca Compra, vende e troca A partir de quantas aqui? R$260 R$260, né? É, tem borrego aí de todo preço Borrego, goro, tem... Todo preço aí Bode R$150,00 E o bodinho é quanto? R$300,00 o bodinho O bodinho é R$300,00, né? É, agora é arrumadinho, né? É bonito o bodinho, mano É bonito mesmo o bodinho É verdadeiro Já botaram, botaram R$270,00 nele Botaram R$270,00 no bodinho? Mas o luxúria só dá pro R$300,00 É, mas é arrumado, ele vai vender logo Ah, olha aí, o luxúria vem chegando aí, ó Cadê ele? Ele vem chegando aí E aí, luxúria, tudo bem? Nós na área, nós na área É o nós novo, né? Nós de novo E hoje descolou? Graças a Deus Mas aqui eu vim pra casa, eu tava dentro de escolar E é, né? É, aqui eu tava descolar Dificilmente que ela vem aqui pra colar, né? Rapaz, tá com um bocado de dia Que eu vim aqui pra não vender nada até hoje Não lembra o dia, não? Não, graças a Deus E trouxe quantas? Hoje veio 12 12 ovelhas? 12 Aí já vendi Só tem 6, vende 6 Vendeu 6 Vende 6 Aí tu tem ovelhas a partir de quanto? Aí a partir de 200 nós temos E o bodo, vende ainda não? O bodo vende ainda não Esse bodo tá meio... Vou caçar um pé de macumbeiro pra gente vender esse bodo Mas o cara botar dinheiro no bodo 270 É, vai tá andando O cara rima os caras já É, tamo perto Valeu Um abraço, vida Valeu, na hora Valeu, menino Pronto Bora olhar o bodo Olha o mais bodo aqui De quem é esse aqui, é teu? E quantos é a sua ovelha? Oi? Quanto é a sua ovelha? 400 Olha o pessoal com burrego e tudo Burrego com tudo 400 reais, pessoal Com burrego e tudo E o seu nome? Luiz Carlos E de onde? Sinto Medeiros Sinto Medeiros, certo Mas já discutiu hoje? Só mandou um alô pessoal lá em Itajubi, em São Paulo São Paulo, Marci Leite, Daniel Carliel e Luciano E eles vêm lá? Vêm, segue nós no Youtube Então coisa é boa Itajubi, em São Paulo Itajubi Isso Valeu Abraço, viu? Valeu E você, seu nome? Givanildo Trouxe ovelha? Trouxe não Só olhando aqui para negociar mais o menino aqui Aí já botou o dinheiro? Não botei não Porque ela já tem rendido a menina aqui já Ah, já E essa aqui, de quem é? É bem, ó É o rapaz ali? Ah, tá bom Ó pessoal, muita ovelha aqui hoje Hein? É E essa aqui é a tua, é? É, são minhas Rapaz, e tu trouxe quantas ovelhas? Tem umas 15 aí Mas colou já hoje? Colou já, graças a Deus Essa lanzudinha aqui? Os burregos um pelo outro A lanzudinha? A 280 um pelo outro os burregos macho, viu? 280, né? É Mas colou? Descolou, graças a Deus Toda feira? Toda feira O senhor compra, vende e troca? Compre e venda Só compra e venda Vem pra loja? Vem pra loja e dê aqui E você aí, tudo bom menino? Tudo bom, graças a Deus Botaram dinheiro? Já botamos um troquinho aqui Pra ver se nós negociamos É, isso mesmo Muito bem Valeu, menino Valeu, mano Pronto E esses carneiros aqui, é teu? É de Renê É de Renê, né? Uns carneiros bonitos, esses aqui É de Didi, né? Aqui tá um caminhão cheio de ovelha, pessoal, ó E o carneirão bonito, né? Aqui E seu nome? Pelé Pelé de onde? Cachoeirinha Cachoeirinha Tá bom, Pelé Valeu Tá aí, observando, né não? Dando uma olhadinha, né? É Valeu, um abraço, viu? Valeu É muito ovelha Aqui eu tô ovelha lanzuda Tudo bem e você? Tudo bem, graças a Deus E os carneiros? Os carneiros aqui é pra vender O valor com o carro e tudo? R$ 1.500 Não tem como tirar alguma coisinha, não? Tem como não Dá prejuízo? Dá prejuízo na banca O valor completo deles? R$ 1.500 Por menos tem como não? Não tem como não Daqui a gente compra caro e tem que... O negão botou dinheiro? Botou Botou quanto, negão? R$ 1.300 Ah, a diferença tá R$ 200 É, mas não dá não Não tem como não? Não tem não Tá bem, rapaz E o seu nome é? Alailton Alailton, um abraço, viu? Não, um abraço É só um manso de carro? É manso, hein? Chame eles aí pra gente ver, Alailton Bora E o nome deles, hein? Nossa, lembrança Bora Rapaz, isso é um manso mesmo Manso Só pra passear? É, pra dar umas voltinhas Um abraço, viu? Na hora, velho Negão, bota mais dinheiro Comprar os carneiros do homem Com carro e tudo? Não, senhor, dá não Dá não? Dá não, dá não Já tá no preço esticado já E é? É Mas botou dinheiro? Botei dinheiro, botei dinheiro É um carneirinho aqui? É, um carneirinho aí E esse Lanzu daqui é quanto? Rapaz, esse carneirinho aqui Eu comprei aqui Os setecentos Seiscentos e vinte e cinco Aí Eu comprei de um quilo Deu vinte e cinco quilos Vinte e cinco quilos A vinte e cinco reais Aí E é, né? Baganês, não? Ele é mestiço de dope Ah, mestiço de dope, né? Mestiço de dope Hoje em dia tá caro o carneiro gordo Tá caro, né? Tá caro e difícil Não tá tendo não na feira, não Aí o senhor da feira Tá pera? Tá pera Olo d'água e o Riachucrano Segunda? Tá lá No Olo d'água Foi a nele, segunda Você encontra lá, viu? Isso, nós encontra lá Um abraço pro negócio Um abraço também pra você Já vendeu tudo, foi? Eu trouxe não Eu só vou comprar hoje só A gente já comprou É Que eu tô juntando lá Pros caras lá de Sergipe Ah É Valeu, viu? Falou, meu patrão Valeu, pronto Vamos lá Inscreva-se no canal do YouTube Cultura do Sertão Compartilhe nossos vídeos Deixe seu comentário Seu like Dessa forma o YouTube Faça a recomendar cada vez mais Canal Cultura do Sertão Produção e apresentação Mano Matiz Tchau 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 Tchau